Após acompanhar seu julgamento na sede do STJD nesta sexta-feira, John Textor admitiu falhas além dos erros de arbitragem, que tanto tem chamado a atenção. Em entrevista ao GE, o dirigente considerou que o momento é doloroso, após ver o alvinegro deixar a liderança nas rodadas finais do Brasileirão. Mesmo com o problema do cartão vermelho, não deveríamos ter permitido o que aconteceu na sequência. Penso que depois do Flamengo, Atlético Mineiro, o que aconteceu entre nós e Palmeiras, Vasco e Grêmio, nossos jovens são humanos, e tiveram dificuldade de lidar com essa diversidade. Os últimos quatro ou cinco jogos, apesar dos acréscimos contra o Bragantino, foram limpos. Nós não reagimos ao desafio. É doloroso ouvir que estamos certos. Que o jogo contra o Palmeiras deveria ter terminado de forma diferente. Mas é mais doloroso ver os erros que cometemos, falta de concentração no fim dos jogos, dureza mental. É difícil, mas eles são humanos. É difícil para nós assistir e para eles jogarem. Palmeiras tem dois jogos difíceis. Espero que o Fluminense seja orgulhoso de ser um clube do Rio. Não acho que queira ajudar ninguém com o campeonato. Espero que façam o melhor. E batam no Palmeiras e nossos amigos no Cruzeiro façam o mesmo. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.